O que é para ver o que as pessoas andam aqui a dizer? Eu acho que sim. Não achas? Podem até quererem fazer uma encomenda e a gente toma já a conta da encomenda. Ora, e é? Não é? Olha, uma encomenda de um espetáculo do Rui Alves, por exemplo. Também. Porque o Rui também faz espetáculos. Sim, senhora, faço. Sim, senhora. Ainda vou fazer agora, vou tocar numa festa dos 50 anos casados de um casal, já no dia 3 de agosto, calha no domingo. Vais. Tu levaste o teu acordeão no sábado? Não. Para a festa do seu Moraes? Não, não, não. Não levaste depois não? Não, não, não. As pessoas dizem que faltava ali a gaita ali. Pois, exatamente. Eu não te vi lá com o acordeão, nem não. É por isso é que eu nem passo por... Olha, nem me lembrei. Aquilo era... era muita gente e era muita coisa. Ah, sim. Era, era. Mas foi uma festa muito bonita. Então, bom dia, bom dia, senhor Arsénico. Bom dia, bom dia. Foi uma festa bonita? Foi. Tu achaste? Foi uma festa, sim, sim. O quê? Foi uma festa muito bem organizada. As únicas coisas que eu também gostei foi da missa, de... Gostaste da missa? Gostei. A capela é pequenina, mas é bonita. É bonita. É de pedra antiga mesmo. É muito bonita. Gostei da missa, gostei do convívio, gostei das pessoas de convivir. Gostei da missa, não haja dúbidas. Acha que sim. E ao comer também. O Elvio é um excelente organizador de eventos. E é? Porque foi o Elvio que organizou tudo antes de ir, sabe? Eu só fiquei a dar continuidade àquilo que ele fez. Digamos que, como ele não estava presente, alguém tinha que ficar a representar. Mas foi ele que organizou tudo. E eu acho que estava muito bem organizado. Então está de parabéns, o Elvio, o Elvio. Parabéns para ti, pela organização. A minha mulher disse, o Elvio não está, o Alexandre é quem está. É que tomou conta. Tomou conta também. E foi verdade, foi verdade. Estava muito bem, muito bem. Exatamente, eu tomei conta, tentei dar continuidade àquilo que ele fez, não é? Exatamente, exatamente. Alguém tinha que o fazer e então, como estamos aqui a trabalhar em conjunto, ele pediu-me para tomar conta de tudo. E então eu tentei fazer o meu melhor, mas acho que correu bem. Sim, sim, correu. As pessoas adoraram, gostaram. Foi maravilha. Foi? A sua senhora, como é que está? Está bem. Está boa? Está. Ficou em casa? Sim, hoje eu tinha consulta na enfermeira e no médico por causa de diabetes. Mas estão assim um bocado desequilibrados? Não, estão mais ou menos. Tem que controlar. Tem que controlar, exatamente. Tem que controlar, sim, senhora. Exatamente. É como eu. Como tu? Tens diabetes? Não, tenho triglicídeos e eu tenho que controlar. Triglicídeos? Triglicídeos. Triglicídeos? Um valor assim, já… O que é que tu comes? Olha… Sabes que isso aí é da comida? Pois é. É da comida, os teracolites. É da comida, os teracolites, os teracolites, os teracolites, os teracolites, os teracolites. Ele para comer, ele para comer, não é preciso mandar. Não olhar mais. Mas ele agora, o médico, o médico disse-lhe qualquer coisa e ele agora está mesmo a pescar. A ter cuidado. A rigor, a rigor. E até foi a senhora Olinda que me aconselhou beber uma semana, durante uma semana, sumo de pino, deitar pino e água e eu beço domingo, acabo no domingo, depois vou variando outras coisas. O pepino é ótimo. Até para a tensão arterial é maravilha. É porque… Sou minha de pepino. É. Pessoas hipertensas, se beberem durante, acho que é 12 dias, sumo de pepino, o pepino triturado e beber o sumo, acho que a hipertensão vai embora. O pepino é ótimo. Eu tenho que abaixar os meus trigo ali, sim. Estás a fazer isso? Estou. E aí já comecei a mexer aos poucos e tal. Tenho feito natação, nadar à volta da piscina, caminhadas à noite… Tens piscina em casa, não tens? Sim, sim. Ah, pois. Antigamente era o tanque. Era. Não era, senhora Olinda? Era o tanque. Era igual. Sim, era igual. A gente andava dentro de água na mesma. Era o tanque e mesmo estava o tanque no fundo sujo. E quando a canalha se atirava da beira do tanque e batia com a cabeça em baixo, não é? Batia com a cabeça no fundo. Olha, isso se calhar nunca aconteceu, mas a minha aconteceu. Não, eu ainda. Quando era catraio, ia para o tanque com os meus irmãos e com os meus vizinhos e, olha, batia com a cabeça em baixo e pronto. E lá fica. Também aconteceu e o cabelo veio, com certeza bateu mesmo no fundo, o cabelo veio assim, não é? Arrancou o cabelo. Arrancou o cabelo. É verdade. Arrancou o cabelo. Sabes que a gente, nós somos antigos, eu e o teu pai já somos mais antigos, então já temos outras histórias para contar, não é, senhor Orsénio? Tu tens 26, não é, Rui? 27. 27. Portanto, tu quando começaste a crescer já havia internet e tudo. No nosso tempo já havia nada disso. Já. Mas nós na primária ainda eram quadros a giz, ainda eram aqueles computadores antigos, era levar reguadas se errássemos em algum número, em alguma conta ou em algum erro. O professor mandava. Se houvesse um erro era logo reguadas ou quem não fizesse os trabalhos de casa também. Pois, ainda levaste com reguadas. Ainda levaste? Não fui só eu, foram vários colegas todos. Ou quase todos. Deixa lá que eu também, eu também levei reguadas. E castigos. E que não sabia muito bem, não. Não, não, não. Pois não. Até quando era no inverno. O Sr. Arsénio andou na escola até que, até à quarta classe. Até à quarta classe. Até à quarta classe. Até à quarta classe. No seu tempo era isso que era obrigatório. Era obrigatório. E aprendia-se mais do que agora, se calhar, até ao sétimo ou oitavo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vi o meu pai às vezes a resolver questões que miúdos que andavam na sexta, no sexto, sétimo ano ou oitavo não sabiam. E o meu pai tinha aprendido aquilo na escola até à quarta classe. Às vezes agora não sabem as serras, os rios, aquelas coisas tudo, não é? A geografia, não é? Estamos ali tudo, tudo ali, tintim por tintim, de uma ponta a outra, tal, 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 tal. Agora não sabem nada disso, não é? E os professores eram severos, não era? Eram. Não sei. Quantos professores teve? Um só? Sim. Às vezes, que às vezes ele tivesse assim, algum pequeno doente ou tal, que vinha uma, chamámos-lhe regente, não era? Sim, sim, sim. Ah, mas não. Foi sempre a mesma. E o respeitinho que havia antigamente, Sr. Arsénio. Ui, coitado. Hoje os miúdos gozam com os professores, os tratam de mal. Era verdade. Antigamente, aquilo era uma… A Dona Maria, azevedo que vivia ali ao pai do quartel e vinha cá para assim a pouco, sei lá qual é, que ainda tem uns quilómetros bons, a pé. A professora. A professora, quer dizer, durante a semana ficava lá… A morar lá, sim. Sim, 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 sim. Lá na… Sim, sim, sim. Pois. A pé. Pois. Os carros já existem há muitos anos, mas nem toda a gente tinha acesso a eles. Nem toda a gente tinha. Mas havia um respeito que era como bater a pala às autoridades, não era? Ah, bem. Antigamente, aos professores. Às vezes o meu pai estava com ela e tal… E portam-se bem e o pessoal a portam-se bem… Ah, oh, senhor professora, se não se portarem bem, a senhora… Chega-lhe. Chega-lhe. Agora… Está bem. Agora se a professora dá um puxão de orelhos aos meninos… Vão logo os pais fazer guerra com ambos. É verdade, é. É uma tristeza. É por isso que ser professor hoje em dia não deve ser muito fácil. Não, não, não. Não é para aturar isto… É. Não é fácil. Eles já não levam aquela coisinha certa de casa, não é? Desde pequenos. E o problema é que os pais chegam a casa, não querem dar uma tábua, estão com o computador, não querem saber, já estão cheios de trabalho, vêm para ali, não começam a dar mais atenção aos filhos, nem a educação, quando não se dá a fazer isto e aquilo… Pois é, também. Os filhos vão fazendo aquilo que lhe vem à cabeça… O grande problema às vezes é a educação mesmo. É, é, é. É a educação. Ali primeiro, ali… Exatamente. Boa. Ah, eu não. Eu, para professor, para aturar certas coisas, não sei se queria, mas pronto. Também não está nos meus horizontes ser professor. Tu és aquilo que gostavas de ser, Rui. Sim, sim. Tu és pastor. Tu és pastor. Tu és pastor. Tu és pastor. Continuas a ter ovelhinhas. Sim, sim. Quantas tens? Agora temos poucas porque… Morreram. Sim, têm morrido… Ou mataram… Não, têm morrido… Têm. Bastantes. É. Como é? Ano passado morreram-nos oito… Morreram oito? Oito. Novos, novos assim. Novinhos, que nasciam… E de que é que morreram? Não fazem ideia? Ano passado não se criou um. Ah. Nada. Pô, se então nasciam e morriam depois a seguir… É, logo… Primeiro, segundo dia, alguns já nem queriam mamar… É, já não queriam… Nós ainda lhe tentamos dar no biberão, não é? Sim, sim, sim. Puxávamos a testa da ovelha para o biberão… Mas já não… Já não queriam. Não, tombava logo, não. O que é que se passou? Ano passado foi um ano mau, mau, mau. Vamos lá ver este ano, agora… Já anda a começar a querer… Parir, vamos lá ver, agora anda lá uma quase… Quase a parir, vamos lá ver se a coisa vai… Está cheia uma… Sim, 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 está… Esperamos que… Esperamos que… Esperamos que corra muito bem agora este ano… Vamos lá ver… Mas está bom… Pois… Este ano… Este ano… Este ano… Este ano… Este ano foi ruim… Realmente… Por causa da… Por causa da… Por causa da asiática… Sim, também, também… E por causa do ambiente… Hoje de manhã… Fui lá ver… E uma… Uma mordeu-me aqui… Uma quê? Uma asiática? Uma asiática… E doi-me bem a parna assim por aqui… Vai ter que ir ao hospital… Não, senhor Sérgio… Eu não sou alérgico assim… Não? Não… Mas já foi mordido outra vez, não? Já, já fui mordido… Pelas asiáticas? Sim… Dizem que há pessoas que morrem com isso… Sim… As pessoas alérgicas… Aquilo é… Pois… E você já foi mordido mais vezes pela asiática? Há um ano… Mas isto… Como é que ela lhe mordeu aí? Meteu-se debaixo das calças? Não… Eu estava em calção… Ah… E fui lá… Fui lá… Fui lá… Fui lá… Ali atacam bem… Ali… Elas matam as abelhas… É, matam… E há muitas lá em cima… Muitas… 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 É difícil controlar aquela abelha asiática… É… É… Muita coisa… E então eu com a… Com a tampa destas… Das latas da tinta… E dá-lhe… Boto-as ao chão… E dá-lhe… Mete-o-lhe para em cima… Mete-o-lhe para em cima… Mas constante-lhe bati… Ela deu… Caiu na perna… Caiu na perna… Caiu na perna… Mas foi rápido… Ao bater… Traca… Sentí-lo… Foi só ao bater… Ela ao bater mordeu logo… Largou logo… Também já morre, acho eu, não é? Porque elas ao morderem largam o espigão e morrem… Aquelas… 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 Para… Para dar cabo dessas asiáticas… O nosso… O governo não tem feito nada… Não tem feito nada… Não… Cada vez esta a piora… É uma assim… Estão inventando um ou outro e tal… Para por lá assim umas… Um… 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 Unas… Um… Umas… 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 Uma… Uma garrafa… Depois vira-se o… O bico… Para dentro… Para dentro da garrafa… Para elas entrar… Põe-se de lá um bocado de… Por exemplo… Ah… Groselha… Com cerveja preta… E elas vão lá… E vinho branco… E veneno ou não? Não… e depois é fogo, não sai, não, entraram, entraram, depois saem e já não sai. O bico fica para baixo, assim, lá, e depois não conseguem sair. E apanha muitas? Ainda apanha para as pessoas, mas só camaneia. São as armadilhas, não é? E agora são as armadilhas, chamam-se armadilhas, a gente põe-me por lá, assim. Pois, mas e em relação às abelhas boas, as abelhas boas não vão para ali? Não, é raro, lá, 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 lá. Mas essas conseguem sair, são pequeninas, conseguem-se arrascar-se. Elas não querem, elas não gostam daquilo. Ok, as grandes asiaticas é que são boasas. É, elas adoram aquilo. Realmente, era preciso dar cabo desse bicho? Não, não, não. Então, mas se não forem tomadas medidas, daí a pouco são mais que as mães, não é? Eu acho que sim. Eles dizem que até têm caçado bastantes enxames, não é? Quer dizer, é porque elas fazem o ninho nas árvores. Pois. E muitos deles só se dão conta é quando cai a folha. Ano passado tinha lá um ninho num castanheiro, para aí a 10 metros do meu apiário lá. Ah, sim. Caram, mas ninguém deu coelho, só quando caiu a folha, é que a minha mulher da janela, olha, anda a ver, anda a ver o castanheiro. E são grandes os ninhos? Ouçam. Ui. Ai, são? Sim, são largos, assim, não, e compridos. E quando há um ninho assim grande tem que se chamar alguém da câmara que vá lá para queimar aquilo? É queimar. Então, queimam as abelhas também. Sim, 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 queima tudo. Neste caso, as vespas asiáticas. Pois é, mas é um bicho que reproduz-se muito, não é? Sim, ui. Se as abelhas se reproduzissem assim como aquelas... Ui, estávamos todos bem. E o problema é que, pronto, depois não produzem como devem produzir. Por exemplo, e agora de manhã, quando lá andei, quando foi isto e tal, elas estavam com o nariz assim, ó, foi da saída, mas não saíam, porque elas sabem que estão a não ser atacadas, estão a ser atacadas. Por isso é que elas não saem. Sim, elas não saem porque sabem que se vão para lá para fora, são logo mortas, é logo. Algumas ainda se atiram em elas também, algumas ainda se atiram em elas. Não tem hipótese, são pequenas. São pequenas, as outras são muito maiores. Às vezes elas fugem, às vezes elas... E a outra vai lá em cima, mas de qualquer maneira... Não tem grande hipótese. Não tem grande hipótese. As asiáticas são muito grandes, não é? Cá são centros, cá são centros. E a coisa que elas estão lá dentro, então, por exemplo, elas agora... Então, elas sabem que estão a ser atacadas e elas estão ali, lá um ou outro tal que sai para ir buscar qualquer coisa e tal, mas agora... O que elas fizeram foi até agora, meado de julho, foi quando elas começaram a vir. Elas, enquanto houver flor, assim, flor bastante, elas não atacam nada. Quem é as asiáticas? As asiáticas, andam na flor. É, andam na flor, então, só começam a ir às colmeias, aos apiários, quando começam a esquecer a flor, então aquelas... Atacam. É. E durante o inverno, elas andam cá na mesma? Durante o inverno, elas... Sim, fazem-no. Primeiro, elas têm que sustentar elas. Depois é que vão subindo para os quadros, vão fazendo e tal, mas primeiro tem que ser para elas, porque assim, se algo acontecer, elas já têm ali uma reserva que as possam conseguir... Alimentar-se. Alimentar-se. E sobreviver. Sobreviver. Então, durante o inverno, elas não andam cá fora? Sim, se for o tempo... Se o tempo estiver mais ou menos, elas saem? Mais ou menos, elas saem. Mas se não estiver, não. Não, 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 há lá sempre qualquer coisita, não é, mas uma coisa, não, agora quando começa a vir a flor em cheio, começa a vir a coisa, aquilo é... elas até vêm todas amarelas. Pois, é o pólen, vêm todas cheias do pólen. Pois, já viu a inteligência dos animais tão pequeninos? Que não é preciso ensinar-lhe, elas sabem o que fazer. E tem uma coisa muito interessante, é que basta uma localizar numa parte onde haja pólen, ela vai lá dentro da colmeia, começa a fazer aqueles zigzags, que é para as orientar saber que naquele sítio há pólen, e então depois, através daí, quando viam que a abelha está aos zigzags, a partir daí vão buscar o pólen naquele sítio onde ela foi buscar. Que engraçado. Elas orientam-se umas com as outras, daí andam lá ao redor dela, não é? Ela anda lá aos zigzags, elas põem-se lá todas lá ao lado dela e fazem isso, e vão logo lá buscar, sabem onde é que é o sítio. Isso é muito engraçado, realmente os animais ensinam tantas lições aos seres humanos, não é? E vivem pouco. A abelha vive quatro semanas, não é? É, 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 é por aí. As abelhas vivem quatro semanas. É, é, é mais ou menos, é. A abelha rainha vive seis anos, cinco, seis anos, não é? Imaginem-se só, portanto, a abelha rainha cinco, seis anos e a abelha trabalhadora quatro, seis anos, um mês. Ela é a rainha do trabalho. E dizem que o trabalho faz bem, não é? É, exatamente, portanto, a outra não faz nada, vive seis anos e não come mel, só come... A rainha... A rainha come... A geleia, a geleia... A geleia já é só... Só a geleia real. Mel não come. Não, porque o mel não é tão saudável como a geleia real. Pois é. É por isso que a geleia real é muito cara. E toma conta dos filhos dela e tudo, quando põe o... A rainha. As abelhas tomam, a rainha põe e as abelhas vão lá cuidar dos filhos dela. É, mas os filhos da rainha não são todas rainhas, pois não? Não. Não, não, não. São abelhas normais. Não, sim. E o que fecunda a rainha é o zangão, eu não sei o que é. É o zangão, é. O zangão. É cá fora, pode ser cá fora. O zangão é uma abelha normal? Não, é maior. É maior. É maior, mas não faz nada. Não faz nada? É só para... Para... Para fecundar a abelha. Quando veio, assim, à altura do inverno, antes de vir o inverno, expulsou-no porque não não faz nada, não está ali a fazer nada. Quando lá para fora. É, é. As abelhas põem, depois vai morrendo, porque não tem alimentação, morre. Olha, já viste. É, a partir daí do meado de... do meado de julho, até a frente, elas começam a morrer. É, por aí, é. A deitar-los fora, expulsar, expulsar. É. Então, tu continuas com a tua vida, Rui, lá no campo. Sim, sim. É cuidar das ovelhas, é cuidar das abelhas e, para além disso, também faças cultivo ou não? Sim, sim, também. Que tipo de cultivos é que tu tens lá nas terras? Batatas, batatas, tomatas, pepinos, cebolas... Tu sabes plantar isso tudo? Sim, sem nos enrascar, não é uma coisa, mas sem nos enrascar. Não é especialista, mas não é. Mas sem nos enrascar. Quem é que faz é o teu pai mais. Sim, mas uma pessoa vai aprendendo a olhar para depois, mais tarde, se eu quiser cultivar alguma coisa, já sei mais ou menos como é que me orientar, já não passo fome, não é? Já sei a orientar. Ah, exato. Olha, é isso mesmo. Quem tem terras e as cultiva, dificilmente vai passar fome, não é? Ou seja... É, quem fizer, pode dizer, pronto, já se posso não ter, assim, coisas de... Como se diz, mimos, não é, assim, coisas... Mas é humanas... Mas tem para comer e para viver. Porque a terra dá tudo. Dá tudo, não é? A gente tem um bocadinho de terra e a cultiva. É, tudo, tudo. Couve, batata, feijão, tomates, ervilhas. Ah, eu adoro ervilhas. Eu também gosto. Eu adoro ervilhas. Aquelas vagens grandes e tudo. São tão boas, não é? E até a minha mulher para fazer essas coisas. Eu faço, assim, o meio, o mais grosso, não é? O maior, o mais fofo. Sim, sim, sim. Mas essas coisas pequenas para plantar o feijão, ervilha e tal, e cebolo e tal. Essa é a minha mulher. O cebolo, tem estufas. Sim, também. Tem uma estufa pequenina. As estufas servem para quê? É para ter plantas ou legumes que não dá, portanto, durante o inverno que não dá se não tiver a estufa. Não dá fora, pois, exatamente. Sim, sim, são aqueles, depende da semente que a pessoa vai, se não der dentro, fora da estufa, então a pessoa tem que, o ideal, pôr a estufa para ela desenvolver. Exato. É para ver as pequenas sementes, faz lá, assim, embasos, assim, coisas pequenas, assim, coisinhas pequenas, vai plantar no inverno, não, para depois, quando começar a vir a primeira vez, então, pôr fora. Por fora, para começar logo a plantar, é, se não, se deixa estar um tempo, depois já não, já não vai, já não vale a pena. Sim, senhor, ó Rui, vamos agora falar um bocadinho sobre aquilo que aconteceu agora há dias, que foi do Elvio entrar no Dilema. Ah, sim, sim. Tu acompanhaste? Sim, acompanhei. O que é que tu achaste? Esse, eu achei, eu adorei a prestação do Elvio, não é, quem o conhece cá fora, e quem anda com ele sabe como é que ele é, não é? Achei muito bem porque, pá, havia ali concorrentes, principalmente a Catarina Miranda, que não estava a gostar nada dela, nem dela, nem da Daniela, nem outras, porque ela estava a tentar, a Catarina Miranda, estava a tentar negreir a imagem do Elvio. E eu, às vezes, passava-me, não é, porque não, pá, as pessoas têm que ter respeito, têm que ter modos e, quer dizer, eu se não conheço a pessoa, não posso começar logo a massacrar e a ser mal-educado, a tentar provocar aquelas provocações que a Catarina Miranda. Ah, pá, claro que o Elvio, é assim, também tem que responder, não pode também, é uma pessoa humilde, o trabalhador, mas também tem que dar ali um bocadinho duas atacadas, ela merecia. Vamos supor, vamos supor, tu estiveste lá um mês, não foi? Foi um mês. Um mês. Na altura que tu estiveste no programa eram quatro meses. Eram três meses. Era o Big Brother, não é? Era o Big Brother, é três meses. É cerca de quatro meses, parece, ou perto. Eu já não sei, já. Acho que era quatro meses. Pronto, estiveste lá um mês. Não estiveste assim ninguém agressivo como ela? Ou tinha assim alguém... Não, eu acho que, assim, havia, houve ali um atrito, o Pedro Soa e tal, mas... Quando eu digo agressivo é mete nojo, como ela, porque para mim era uma mete nojo, não é? Eu acho que... Quando a gente vai para um jogo e aparece assim uma mete nojo, é pá, aquilo não tem piada nenhuma. Havia, era o Daniel... Se eu vou para o divertir para um sítio e me aparece uma mete nojo à frente, é pá, aquilo... É chato. Havia lá, olha, por exemplo, a Yuri, a Yuri andava sempre ali enjoadinho e tal, havia o Daniel Monteiro, que era o bombeiro, o Pedro Soa, e se eu, por acaso, gostava do Pedro Soa. Pronto, havia ali atitudes que ele não tinha, mas havia ali o Pedro Soa, o Diogo, que também era ali um gajo, pronto, era ali um gajo pacato, mas também era amigo-amigo, mas, não é? Negócios à parte, do lado aqui... Isso já sabe, já sabe, quando está numa coisa dessas, não se pode esperar a mensagem. Mas havia, eu, por exemplo, eu não gostei da Yuri, eu posso dizer, sinceramente, nem que as pessoas a conheçam, a realidade é que temos de ser sinceros, e eu não gostei, por acaso, foi... não gostei da Yuri, pronto, era ali uma sonsinha, pá, estava-me ali mesmo a antenojo, desculpem lá o termo, não sei se é adequado, só o termo... É da nojo, é... Pronto, não, estava-me, porque ela era sonsinha, só... É, e tal, pá, eu acho que se calhar a experiência que tenho agora, e se houvesse, eu acho que até cá vai a Yuri ali, porque, pá, é mesmo sonsinha mesmo. Exato. Tu, se estivesses lá dentro, e se a Catarina Miranda se virasse para ti, o que é que tu fazias? Pá, acho que lhe respondia da mesma moeda que ela me respondia a mim, eu dizia-lhe logo, olha, ou tu me respeitas, ou se tu entrares, queres entrar no patamar neutro, opá, estás tramado, era logo... Levas-me uma ovelha nas beijas. É, sim, claro que era a mesma pessoa cá fora, como tu conheces, ou algo, e assim, mas lá dentro, se calhar, a minha postura era tipo outra, eu acho que se me começasse a me assacrar, dizia, ó, meu amigo, tu queres assim, então vamos entrar assim, era logo... É preciso ir com uma mentalidade que é para jogar, não é? É, é, é. Para jogar. Neste caso, eu acho que o Elvio foi para se divertir. Sim, sim, sim. Não foi com a intenção de jogar no sentido psicológico, não é? Não, 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 não. Porque o jogo seria dilemas. Sim, sim. Não ter que jogar de forma psicológica, daquela maneira, não é? E a Catarina Miranda estava ali um bocadinho nois, porque estava ali a tentar neguir a imagem do Elvio, que ele não é aquilo que ela pensa que ele é. Cá fora. É pá, eu não sei, eu esqueço de te diga, eu nem sei o que é que ela pensa, ou deixa de pensar. Não, mas ela, da maneira como ela estava a jogar, era mesmo a tentar neguir a imagem dela mesmo. A Mucinha é estranha, começa por aí, é estranha. É, é. Eu não gosto dela. E depois há outra coisa. É pá, eu nem gosto nem desgosto, porque eu só vi aquilo que ela fez, eu não gostei das atitudes dela. Eu também não. As atitudes não gosto. A pessoa não sei, porque eu não sei se aquilo era só teatro, ou se é mesmo assim. Se é mesmo assim, é pá, também não gosto. Mas se era teatro, se calhar até terá ali algo de bom dela. Entretanto, entretanto, ó Rui, a TVI teima em ir buscá-la. Ela vai estar no próximo domingo no Somos Portugal, sabias? Ah, vai estar no Somos Portugal? A apresentar o Somos Portugal, sim. Eu não percebo, quer dizer... Eu também não, não entendo. Não é que era, e depois vem lá buscá-la outra vez. Pá, não sei. Há coisas que eu não consigo perceber, porque depois dela ter falado tão mal da TVI, ter falado tão mal do Cláudio Ramos e tudo mais... Tudo, tudo. Continuam a dar palco? Será que tem assim tanta audiência? Eu, para mim, eu, para mim, a expulsar e a caralho, não é nada dos telefonemas. Quem decide são eles lá dentro. Pois. São eles lá dentro. Não me banham cá com... Quem decide são eles lá dentro. Isso aí eu não posso pronunciar porque eu não sei, não é? Pois, claro. Mas posso ouvi-los, posso ouvi-los, não é? Sim, sim, sim. O Helder de Biela tem muita chamada, muita chamada, muita chamada. Tinha, tinha. Para o salvar, tinha. E nós também tentamos sempre salvá-lo. Estávamos nos outros para que ele ficasse em casa. Isso aí é a produção que sabe, não é? É, por acaso... Nós não sabemos. No primeiro domingo... Nós não sabemos. Eu não... A sua ideia é essa, não é? A minha ideia, a minha ideia... E ele não saía, eu, para mim. E ele, da maneira que ele é conhecido, da maneira que hoje... E ele não vai sair, ele não... Não, nem eu pensei. É assim, no primeiro domingo, quando ele foi salvo, fiquei feliz. Fiquei, pá, contente, pá, o Helder, pá... Aí está, estás a ver, Alri? Gostei, por acaso. A Catarina, na altura, ela achou que ia ganhar o programa, logo. Pois foi, foi, foi. Ela entrou logo a matar. Com aquela força toda, com aquela... Dos fés e tudo. Sim, a dizer que isto é meu e já ganhei 50 mil euros. Que moço. E saiu logo na primeira semana. Foi logo. Portanto, não sei se lhe serviu de lição para ela saber que não é assim que se faz. O Helder não lhe deve servir. Eu, por acaso, conheço pessoas que participaram no El Kitchen, na CIC, conheço uma pessoa e que dizem que ninguém a conseguia aturar dentro da cozinha. Mesmo o próprio cozinheiro Lújo Bomir não conseguia aturar, porque ela era muito mal educada, não... pá, era... pá, jogava ali mesmo muito forte com eles. E eles não estavam... acho que nenhum ficou amigo dela porque, pá, não gostaram da prestação dela, pronto, mesmo, para o cozinheiro. Ela era mal educada. Ela tivesse que dizer logo, não... tinha papas na língua. Pois... pois, portanto, isto aqui, se a gente fosse a falar, muito teríamos que dizer, não é? Pois, sim. Mas eu, francamente, não... não entendo algumas coisas. Eu também não. Não entendo. Mas pronto, eles lá sabem, não é? Isso. Eles lá sabem. Ora, ora. Olha, Rui, tu queres cantar... tu quantas músicas tens? Tens o... Tenho... O Popó? O Popó, esta e a Pica do 7. O Pica do 7. Tu queres cantar a Pica do 7? Sim, sim, pode ser, sim. Quer... é sem acordeão? É sem acordeão. Sem acordeão. Ó, pedrocas, tiram o som cá dentro da sala, que eu acho que deixei aberto um bocadinho. Pronto, Rui. Então, o Pica do 7, não é? Sim, senhora. O Pica do 7, sim, senhores. 7 picadas de abelhas. Tu continuas... 7 picadas de abelhas. Tu continuas a... a fazer aulas de canto? Sim, sim. Já vou fazer para o ano, em fevereiro, 3 anos de formação de canto. E então? Isso tem corrido bem, não tem? Sim, tem corrido. Tem te ajudado, não tem? Sim, tem-me ajudado bastante. Eu acho que se não arranjasse a pessoa certa de me ajudar a saber cantar, se calhar esta hora... Não... Não sabrias. Não sabria. Portanto, ajuda sempre a forma que eles... Sim, sim, sim. É assim, ele é rigoroso e ele já disse que tem que ser rigoroso. É um professor. É um professor. Ele diz que tem que ser rigoroso porque eu acho que em gelo se te queres lançar na música e tens uma boa oportunidade, tens um grande cantor ao teu lado que o Alexandre Faria e o Hélio que te podem ajudar os dois, não é? Tenho de ser rigoroso contigo e tens de saber estar em palco. Se não, se eu me ponho aqui com as macacadas como as crianças, tu também me vais fazer igual. Não vais saber a postura. Ah, mas tu em palco és um espetáculo. Tu és bem-vindido. O Sr. Alexandre é que também... Sim, sim, também. Ah, e o Rui é bem divertido no palco, a gente quer, é? Sim, sim. Se for pedir alguma coisa, o Sr. também pode dizer a oito, queres fazer assim e fazer assim, então... Sim, é uma opinião. Mas eu acho que o Rui está muito bem, ao Sr. Alexandre. Pois, mas se for preciso, algumas coisas... Ah, se for preciso de alguma coisa que acho que é para melhorar, claro que sim, estamos aqui para ajudar uns aos outros, não é? Pode dizer que eu não levo a mal e estou aqui para aprender e para crescer tanto, acho que se for preciso, investigue qualquer coisa, o Sr. é que sabe, nós disse que não percebemos nada, está a compreender, o Sr. é que... Claro que sim. A gente agora vai fazer a final, a gente vai fazer a final do concurso e depois vamos levar aqui o Rui aí para uma editora grande, que é para ele começar a ir às televisões nacionais também e apresentar o trabalhinho dele. Ok, é isso que eu... É isso que tu queres, não é Rui? Sim, sim, sim. É isso que eu vou falar, o que for preciso, se a gente esteja à vontade. Fique descansado. A gente agora, só vamos deixar passar o verão, porque durante o verão não vale a pena estarmos a fazer nada de especial, mas vamos fazer a final do concurso, que estás tu, está... A Patrícia e o Tc2. Vamos fazer a final, vamos marcar aqui, agora o Elvio também já está cá, já podemos marcar. Vamos marcar a final, vamos fazer a final, vamos ver quem é o vencedor e depois, sejas ou não sejas o vencedor, se não me interessa, a gente depois prepara aí duas músicas boas para fazer um EP, para entrares numa editora e tanto à conta. Eu sim, eu já sou o vencedor prestado do concurso e quero-te agradecer, obrigado pela oportunidade, é uma boa experiência, eu já disse, isto é sempre boa experiência, isto é uma experiência nova para mim e eu, por acaso, gosto. Nós confiamos no sujeito, a minha mulher também diz, tu falas com o Alexandre e tal, que é preciso, é preciso, nós confiamos nele, ele, pronto, ele é que está dentro do assunto e tal, se eu faça, confiamos, não é? Vamos tratar disso. Se eu faça, por assim, com respeito, não há problema. Olha, sabe, ao Sr. Sénio, embora às vezes andem por aí pessoas a escrever porcarias na internet sobre a minha pessoa... Era isto também que eu queria falar com o senhor, diga, diga, diga. Não, portanto, eu não vou falar em nomes nem coisa do género. Embora hajam pessoas que escrevam porcarias acerca da minha pessoa, essas porcarias que escrevem é porque eu não lhes fiz aquilo que eles queriam. Ora bem, diga, diga também, diga também, foi. Mas o que eu fiz foi como se fosse para mim. Pois, pois. Só que há pessoas, às vezes, que acham que nós somos obrigados a fazer ainda mais. Não, a pessoa não é... Percebe? Quando nós não fazemos, para nós, porque é que temos que fazer para outros? Pergunto eu. Agora, há pessoas, às vezes, que querem outras coisas além daquilo que nós fazemos e depois ficam desiludidas e falam mal de nós, não é? Exatamente. Portanto, isso é uma chatice. Mas nem vale a pena entrar por aí. E não teve, você não teve nada, assim, algum assim, por exemplo, falarem, assim, destas coisas e tal, que fosse o Rui, ou assim, e tal. Não, do Rui nunca me falaram nada. Que ele, que às vezes o dissesse assim. Que tivesse dito alguma coisa, nunca, nunca, nunca. Porque há lá, uma, desconfio de duas pessoas lá em Bilarreal. Não, o Rui é impecável. O outro é isso, eu não tenho nada a dizer. Eu conheço o Rui, eu conheço o Rui, porque eu ando nisto há muitos anos e eu sei qual é a essência do Rui. Ah, sim, sim. O Rui é uma pessoa pura e vocês são boas pessoas. É porque... Eu conheço, eu conheço. Porquê? Porquê que o meu pai diz isso? Porque... Porque às vezes há vizinhança invejosa ou pessoas invejosas que conhecem e tentam me terem mal, não é? Mas isso pode ter a certeza ao Sr. Sénio, se alguém me dissesse alguma coisa do Rui ou... Ou do Alexandre... Eu estava logo no telefone e dizia assim, olha Sr. Sénio, chegou-me isto assim e assim, isto é verdade ou é mentira? E dava a oportunidade de vocês me explicarem o que se passava, entende? Agora, eu estou a falar é de pessoas que já estiveram cá e como eu não lhes fiz a vontade, nem a vontadinha, falo-me algo. E é o que eu achei justo, muitas pessoas que você ajudou, ajudou muito e eu já disse e na altura até comentamos no quarto, quando vinhamos de Lisboa, dos 2 às 10 e eu acho injusto aquilo que lhe fazem contigo. Ainda lhe digo mais, Sr. Sénio, porque estamos a falar para si e para amigos. Ainda esta semana alguém foi a um programa de televisão nacional, é uma pessoa que começou a gravar comigo há uns anos e depois, porque alguém achava que eu queria alguma coisa com essa pessoa, desviou-a da NPC, levou-a embora. O namorado dessa moça, pensava que eu andava interessado na moça, não é? Ah, é sério? O namorado dessa, Sr. Sénio, tirou-a de cá e bloquearam-me em todo lado, com medo que eu tivesse interesse na moça. O rapaz não tinha segurança dele próprio, então achava que eu tinha interesse na moça e tirou-a de cá e levou-a embora. Ligaram-me esta semana de um programa de televisão nacional a dizer, olha, vamos ter cá fulana tal no programa, ela falou-me que começou a cantar com o Alexandre Faria e gostávamos que gravasse um vídeo para lhe passar quando ela estivesse no programa. E eu disse que não. Exatamente, fez bem. Então, acho que sim, eu disse que não. Porque eu não preciso de aparecer em determinados programas, só para marmar em Menino Bonito, só para conversar comigo. Então, primeiro acham que eu quero alguma coisa com a moça e bloqueiam-me em todo lado e tiram-a de cá. E depois precisam da pessoa. Não é precisar, depois já vão dizer à produção dos programas que foi com o Alexandre Faria que começou, só porque o Alexandre Faria se calhar aparece nos programas e por isso e aquilo. Eu disse que não. Ele disse, olha, vai-me desculpar, mas não. Não disse porquê. Pois, Ademar. Mas disse que não. As pessoas, desculpe lá o termo, mas são mais queias. Portanto, este mundo do espetáculo, este mundo da música, este mundo do espetáculo é muito complicado. É muito complicado. Nós temos que ter um estofo emocional. Ah, pois. Temos que ter um estômago que nem sempre é fácil a gente digerir certas coisas. Isso, isso é verdade. Nós não podemos passar cartão a metade daquilo que ouvimos, nem a metade daquilo que lemos. Porque se a gente vai passar cartão a metade daquilo que lê e ouve, não temos sossego. O melhor às vezes é fazer de conta, percebe? É, às vezes é. É, mas é preciso ter estômago para certas coisas. É, eu acho que o ser humano, eu já dizia o professor de informática, que é o professor Campelo, quero lhe mandar um grande abraço, dizia, sento nas aulas, o ser humano é muito mau. É. Há pessoas que são muito mal. Lá para os meus lados, quando viam, sim, que viam as coisas do Rui, assim, o homem que anda contigo, aquele cantor, o Alexandre. É, estão sempre a falar em ti. É bom, dizia-se mesmo na cara dele que é boa a pessoa, mas isto agora não estou a meter, está a cumprindo-lhe. É em ti, é meu óbvio, quando... Todas as pessoas falam, falam. É uma altura que fui ao McDonald's e eu estava assim a comer, não é? Estava, estávamos assim, assim no convívio e eu estava assim sozinho e tal. E vem uma... um casal e diz-me assim, já, já, as pessoas já nem me veem, já no Big Brother, veem-me lá no São Paulo de Portugal, não sei o que, e aí, oh Rui, tu para além do Big Brother, tu andas com aquelas duas cantoras, com Alexandre Faria e com Alva, e sim, 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 tal. Ah, se puderes me mandar um grande abraço, pronto, e fica aqui entregue e ele manda um grande abraço para essas pessoas também. As pessoas reconhecem-me agora, ou a andar contigo, ou a andar com Alva, agora nem me conhecem tanto do Big Brother, mas conhecem-me mais, e o Rui do Tocador, que anda com o cantor, é, do Alexandre Faria e do Alva, e aí as pessoas agora associam-me mais a isso. Mas a internet é uma coisa muito, muito complicada, que as pessoas escondem-se atrás de um telefone, escondem-se atrás de um computador para escrever o que lhes apetece. Tenho a certeza absoluta que se fosse olhos nos olhos não diriam a mesma coisa. Claro que não, claro que não, o problema está aí. São muito corajosos, muito fortes, e muito fortes, mas é atrás dos telemóveis. Exatamente. De cara a cara, cuidado. Cara a cara, como diz a Nikita. Cara a cara. Muito bem, Rui, e tu? O que é que vais continuar a fazer? Olha, eu tenho aqui uma novidade que quero dar aqui. Em princípio, se tudo correr bem, a RTP2 tem um programa que faz, que é o programa do Radar XS, convidaram-me, querem ir lá gravar a minha casa e a escola da minha aldeia, para irem lá os miodos e para falar um bocadinho, dizem que querem, diz que é o único que é conhecido, que sou eu. Ah, é? E eles perguntaram-me, em princípio, acho que sim, RTP2. Ah, isso é ótimo. É um programa de miodos. O Pedro estava a dizer que conhece o programa, sim. Conhece, porque ele costuma acompanhar. Diz, ele costuma ver. É que estou. Olha, boa. E foi assim, porque eu tenho o meu outro Instagram pirateado, que nunca mais consegui entrar no meu nome. Ah, nunca mais, é o eu, a página do Facebook. Oficial. Me roubaram. E... Tenho que escrever uma carta direta lá para a Irlanda. Para a empresa. Para a Irlanda. É na Irlanda aquilo. E eles contactaram-me, olha, eu mandei mensagem, você não nos respondeu, parece que deve ser este o seu Instagram, gostaríamos de ter a oportunidade, pudéssemos gravar lá com as crianças, lá, quando há coisas boelhas, andar atrás boelhas, pronto. Querem combinar, em princípio, em setembro agora, porque agora também estão de férias, a canalha, e eles também agora vão para férias, pronto. A princípio é só esta novidade, acho que não tenho para mais nada, mas quando tiver, eu também posso avisar. E é uma ótima novidade. Sim, sim, sim. É uma ótima novidade. Sim, senhora. Olha, Rui, nós vamos embora, porque já é quase meio-dia, o tempo passa no estante. Tu passaste uns dias sem vir cá, mas tu voltas breve, portanto... Ah, sim. É só depois a gente combinar. Foi isso que nos levou a pensar, a mim, até de noite, levava-me isto à cabeça. Ah, foi aqueles que disseram, disseram lá em milha de reais, olha, tu não sei o quê, e nós vamos-te meter em mal aqui. Foi uma senhora que disse que, isto foi assim, na altura quando andava a recolher as tampas, eu houve uma altura que eu estava doente, já não sei... Eu sei que tu estiveste doente algumas vezes, tu estiveste inclusive para vir cá, mas tu estavas doente. Bastante. E era para vir cá, e eu estava... E estás melhor agora. Sim, já estou muito melhor. Aleluia. E eu, naquele dia, estava doente, não pude buscar as tampas à senhora. Ui, começam-me a fazer um treto, começam-me a dizer que eu era isto, que já não era o Rui, que o Milda já era isto, não sei o quê. E eu disse, olha, eu vou falar mal de ti, é toda a gente que vir. E eu disse, pronto, olha, fala, ótimo, e até me bloqueou e tudo. E eu disse, olha... E depois, não tem o sexto tempo, assim, que eu e dizem, cara, se calhar ela... Não, 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 isso eu falo logo. E foi meter o rapaz em mal... Não, 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 comigo não, o Sr. Arseno. Eu, quando me dizem alguma coisa, eu falo logo com a pessoa. Nem que falem mal do Alexandre, eu digo logo que eu conheço a pessoa e digo, olha, o Alexandre faria, não é aquilo que as pessoas dizem, opá, eu conheço muito bem, portanto não venham cá. Sabe que nós, para as pessoas, somos o que elas querem, não é o que nós somos. Oh, e é, mas é. É, mas é mesmo, é. É, as pessoas, nós, na boca das pessoas, somos o que elas querem, não o que nós somos. É, é. Percebe? É verdade, é. E não há muito a fazer. Não, não há nada. Não vale a pena a gente voltar a matar-se por isso. Agora, agora vou guardando as tampas, pois quando a família precisar... Tu tens tampas de garrafas que é para ajudar famílias que precisem. Sim, sim. Portanto, se... Principalmente para aquela, mesmo para aquela senhora ou para outro que necessitarem... Qual era a senhora, que eu não me lembro? Ela até veio cá com... Ela esteve cá com uma criança. Chamava-se Rui também, como eu, só que eu já não me lembro. Então não foi, até que se deixaram... Foi a Karina, na altura, do... Foi, eu mandei mensagem, só que ela... Amarante. Ela está ocupada e... Ah, é? Não tem... E também não está cá, não é? Eu tenho que ver com quem foi, porque... Eu já não sei. Quem foi na Amarante? Com uma... Não, não foi na Amarante, nós trouxemos na... Deixámos aqui, mas eu acho que era uma coisa de Amarante. Era uma criança que precisava, que era, pois... Pô, Rui. Eu tenho que se ver quem era, porque... Só que eu já não me lembro da senhora. Tu tens muitas tampas, não é, Rui? Estou a recolher-lhe bastante, já as pessoas já me têm dado. Temos que ver quem é, que é para poder... Karina tem tampas, ela vem brevemente. Pois, olha, podes falar com a Luísa, a Luísa Fátima? Ah, tu falas com a Luísa. Sim, sim, falamos, os dois, não é? Então fala com a Luísa, porque eu acho que a Luísa... Ó, Luísa, eu não sei se é a Lídia que tem também essas crianças que precisam às vezes das tampas. Portanto, a Luísa se calhar consegue encaminhar para a pessoa que necessita disso. Eu acho que sim. Fala com a Luísa, está bem, Rui? Eu vou amontoando, quanto mais tiver, e depois quando... Olha, eu já tenho assim, depois falo com a Luísa e... Exatamente. E combinamos, pronto. É isso. Pronto, e agora? Queres mandar beijinhos e abraços? Olha, quero mandar beijinhos para todas as pessoas que lutem. Sempre, e que tenham muita saúde, e que lutem sempre pelo vosso dia-a-dia, e que realizem sempre os vossos sonhos. Eu já disse, e volto a repetir, não é por ser velho ou não ser, as pessoas podem realizar os sonhos a que idade for. Portanto, desejo uma ótima quinta-feira a todos, e olha, beijinhos para todos. Olha isso. E o Sr. Arsénio, quer mandar beijinhos e abraços para quem? Eu quero desejar saúde a todos os amigos e inimigos também, porque os inimigos também... A gente não os quer, mas eles aparecem. Por isso, para todos, saúde e bem-estar. Exatamente. Porque haja saudinha. Quando te mandaste mandar beijinhos para alguém, sabes o que é que eu vou apetrecer a fazer? Alarilalai, alarilalai. Alarilalai, alarilalai. Exato. Tens de cantar essa música. Também, também, sim. Tens de cantar essa música. Tens de cantar essa música.